Por falar em fogo, gente, olha, o incêndio destruiu o Salão Paroquial em bom sucesso. No Vale do Ivaí, tem as imagens aí, Silvio Rocha. É a paróquia Divino Espírito Santo de bom sucesso, ali próximo à Jantaia do Sul. A Arquidiocese de Maringá pertence, né? Foi nesta madrugada, antes do incêndio, a casa da secretária da paróquia foi assaltada. Ladrões levaram alguns pertences e a chave da igreja. Logo após o assalto, a casa da secretária, ladrões assaltaram, roubaram a casa do padre Vanilson dos Santos Rigon. A polícia está investigando esses dois casos, mas ainda não é possível relacionar os assaltos ao incêndio. O arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste, foi a bom sucesso assim que soube do ocorrido e lamentou o acontecido, né? A gente lamenta, mas graças a Deus que nós não tivemos vítimas, não tivemos feridos.